O que é o Supermarket Simulator? Já fica os meus agradecimentos ao Gatom Gamer Se você não conhece o Gatom, vou deixar aqui pra você Na descrição, o arroba dele pra você E já seguir o canal no YouTube dele E ele também faz lives, então aproveita pra seguir lá também Enfim, meus queridos, vamos lá Que é o seguinte, a gente tem um sofrimento Só aqui no Supermarket Simulator Que é o meu repositor Cara, o meu repositor, ele é bugado demais Então, é o seguinte A gente tá aqui, ó, tá aqui o nosso armazém Nesse momento, é assim que se encontra Ó, esse repositor tá aqui já fazendo O seu trabalho Vou tentar dar um help pra ele, deixa eu ver Eu não sei se ele tá pegando em alguma sequência Não Vamos pegar esse aqui de cima Porque eu organizei um armazém Baseada nas prateleiras, tá Então ele tá praticamente na mesma sequência das prateleiras Exceto ali a parte de baixo, né Que seria ali É o que vai dentro da geladeira Tá totalmente na parte de baixo do meu armazém Então, vamos lá pra gente abrir o nosso mercadinho logo Eu vou ajudar o nosso repositor aqui A colocar todos os recursos ali de volta Bom, meus queridos, já foi, tá Aqui em cima, essa prateleira Eu sinceramente tô tentando esvaziar, tá Então, eu só coloquei aqui por enquanto Assim que acabar a farinha daqui Eu já vou tirar aqui pra não ser colocado mais Pra gente poder comprar, né Novos produtos pra inserir no nosso mercadinho Mas enfim Tá tudo aqui preenchido E o que eu vou fazer agora vai se fazer as nossas encomendas Sim, vou encomendar aqui o que falta Então, por exemplo, eu sei que tá faltando aqui duas caixas desse Eu sei que tá faltando uma Aqui eu acho que nem tem tanta necessidade ainda Então, vou encomendar algumas coisas aqui Que já estão faltando Pra gente não ter problema Se vir uma demanda muito grande de clientes Bom, meus queridos, foi Tá aqui o nosso armazém bonitinho Eu trouxe o computador pra cá também Pra me facilitar A fazer isso Então, deixa eu só dar uma olhada aqui Nas nossas despesas pra pagá-las Armazém Eu tô pensando em talvez mais pra frente A gente aumentar esse armazém Porque já tá ficando bem apertado E, enfim Vamos abrir a loja, né Na verdade, antes Deixa eu dar uma conferida nos preços Posso te deixar ali bem parelho com o do mercado Então, ó Esse aqui andou aumentando Vou colocar 4.30 A gente tem um lucro legal ainda Esse aqui eu vou deixar nesse mesmo 4.50 Beleza 3.30 Ovo aumentou Vamos colocar 5.20 Aqui tá bem baixo ainda 3.5 3.9 11 Tá até mais barato 4.50 6.78 2 8 6.80 Pô, aqui Aqui o preço dispara Vou colocar 6.30 ali Competir junto com o mercado 6.90 Acho que ainda tá ok nele E aqui Andou aumentando o preço Vamos colocar 5.60 Prontinho Vamos lá Vamos abrir a loja E vamos aguardar Pegar nossos clientes Eu tenho que pegar mais luz Inclusive, né Tô faltando luz em algumas áreas aqui Deixa eu ir ali Aproveitar e comprar algumas luzes Prontinho Já chegou nossos clientes Boa tarde Moça, como é que você tá? Tudo bom? Meu Deus do céu Mas que troco do caramba é esse? Mas já chega assim Eu ia até trocar mais aqui Não vi Deixa eu ver É... 20 centavos Ok Esse senhor vai ser só um café Entendi O senhor é aqueles maluco de café Que eu tomar café Com certeza Aparente no hamster aqui dentro Bom Já foi os meus Perguntou agora aqui Pro nosso contratado O Craudinho Ô Craudinho Cadê seu pé Craudinho? Você tá dentro de chão, filho? Sua jaqueta também não tá legal não Tá furadinho Tô te pagando mal por acaso Pra você vir trabalhar assim Olha lá Jaqueta toda furada, velho Compre uma nova Pô, te dou uma mais Te dou um extra Extra Bom Vamos lá Tá chegando alguns clientes aqui Já Já vem bem vestido Na minha loja, né, cara Ó, vem de terno Será que tá saindo do trabalho agora? O pessoal aí tá indo comprar as coisas aí Pra ter de casa E ainda tá trancado aqui Eu imagino que seja do armazém Que eu acabei abrindo Opa, uma água só, filha Tá bom Água 3 pila Quase que eu coloquei 6 no cartão dela E se deprimido Ela saiu um crédito no débito Puts, agora é tarde Ó lá Não dá nem pra ver a mão dele Opa, farinha Entendi Aqui é É chocolate, né Sucrilhos Sucrilhos Ó, açúcar E ovo Beleza Deu 50 dólares e 50 centavos Moça, boa tarde pra senhorita E eu recomendo cortar as pontas do seu cabelo Porque elas tão entrando na sua camiseta Bom Repositor até o momento Não bugou, né Tá indo bem Bom, vamos lá Vamos esperar a clientela Ó, rapaz Ó o James Bond vindo James Bond que é leite e ovo Pô, James Bond Certinho Não encontrei o arroz Caraca, é verdade Eu lembro Tava esquecendo alguma coisa, cara Era o arroz Eu vou ter que sair daqui rapidinho Eu não vou conseguir sair daqui Gente, tem outro caixa também Ai, o James Bond vindo aqui Liga o caixa ali, por favor Ô, meu Deus do céu Tem outro caixa, moço Vai pra lá É pro meu não Eu esqueci de comprar o arroz, gente Inclusive ele não tem aqui, ó Eu lembro Eu sabia que tava faltando alguma coisa E eu não lembrava o que era Então Vou comprar já Logo umas 6 caixas de arroz O cliente chegou Inclusive Eu vou colocar ele aqui Nossa senhora Tá, isso aqui é sal Sucrilho É... Isso aí É isso aí que você quer Tá, agora tem Agora tem o arroz, moço Agora tem Não se preocupa não Vou colocar aqui também já Vou colocar ele aqui Seria o lugar certinho E daí o nosso repositor vai trabalhar Colocar mais arroz lá Inclusive Eu tenho que Pegar uma dessas caixas Pra colocar na segunda Pratinha dela do lado, né Vou pegar aqui Pronto Agora Tchau, caixa Opa, tudo bem? Tudo bem, senhor? O senhor tá de óculos escuro Tá por acaso com o Jutivit? Que, bem O estabelecimento é bem Claro, sabe? E não tá tão Bom, enfim Não tá tão Tão claro lá fora, né? Pelo menos eu acho que não Deixa eu ver É, na realidade tem um dia bem bonito Tem um dia bem claro Bom Não vamos fazer isso, né Vamos deixar as coisas jogadas na rua Vou pegar aqui Ô, senhorita Tudo bem? Um arrozinho, um queijo? Beleza Vou pegar aqui Se eu troco Calmoça Cara Eu tenho um orgulho de dizer Que eu nunca dei o troco errado Ainda nesse jogo, tá? Eu ainda não dei o troco errado Nesse jogo O cartão é mais de boa, né? Mas o troco eu nunca dei errado aqui, não Caraca Aparece o show do um Cooper Depois de muito tempo Sei lá Com 70 anos Olha lá Tô todo enrugado Camisetinha vermelha Ô, chegou teu irmão gemelha atrás, velho Fala, fala com ele Comprou até a mesma camisa que você Ele vai até em promoção na Rainer Opa, tá chegando mais um Cara, no meu caixa Só vem a galera de terno, né? Cê é doido Esse cara quer falar com o dono, né? Porra, não Fala com o dono Ih, só porque eu falei Então o de terno tá me traindo aqui Você não quer mais pisa na minha loja, vagabundo Opa, arroz, sal E ovo Tchau, moço Passar pra você Ô, tem um careca aqui no meu caixa Esse daqui Estabelecimento é só pra pessoas que tem cabelo Que usam minoxidil Ó, chegando mais um aqui E é 6 horas, hein? Já já a gente vai finalizar Já já a gente fecha o estabelecimento 4h20 Foi proposital, né moço? Foi proposital Certeza Por incrível que parece que o meu repositor Tá trabalhando direitinho hoje Ele ainda não bugou Mas Ele normalmente buga só naquela ali Quando ele tem que repor alguma coisa naquela ali Ele acaba bugando Então vou ficar atento Pra ver se não vai acontecer novamente Ô, tá chegando nosso horário Quase 8 horas O moço tá ali pegando um pãozinho Esse aqui tá pegando arroz Ó, vamos ver se ele vai bugar Cara, não bugou Agora ele conseguiu direitinho E às vezes até os clientes bugavam nessa aqui, cara Eles ficavam indo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E não conseguiam comprar Pra cá Cafézinho? Tá bom Boa sorte aí Boa noite pro senhor Eu acho que sua noite vai ser longa Senhor Pãozinho Comendoim Farinha Opa, é cartão Eu olhei pro lado sem querer Ó, chegou uma moça ruiva agora ali também O nosso repositor tendo lá Colocar o sucrilho Pô, gostei da gravata borboleta, hein Pena que não tá na moda hoje em dia, né Cara, isso é bem sério Que essa gravata é muito bem Vamos lá 41 com 30 Tchau Tchau, boa sorte Opa, senhora Tudo bom? Vai fazer alguma coisa bem da hora hoje 4 e 20 Vamos pra ver se é a senhora Opa, moça da academia Tudo certo? Cartão? Tá bom Deve teu crédito Tchau Pô, é engraçado que chega 9 horas Começa a chegar cliente pra caramba, né Às vezes Ó E aí eles vêm em seguida um atrás do outro, cara É muito doideira isso Chegou o ponto de chegar 9 horas Realmente tá lotado de cliente aqui E o caixa tá cheio e tal Porque aquele ali é muito lento, né Ele faz esse processo sempre muito lento Então Acaba acumulando muita gente Você tem que trabalhar mais rápido, viu Claudinho? Tá meio complicado aí pro seu trabalho Senão você vai ser demitido, viu? Esperto Seu colete aí tudo furado já, cara Compre um novo Bom Esperar, né? Tem só um cliente na loja Não sei se ele vai escolher o meu caixa ou do Claudinho Escolheu o meu Sabe escolha, viu, amigo? Porque o Claudinho é muito lento E você comprou coisa pra caramba Vai dar o que? Sem conta? Caralho 5,8 dólares Foi muita coisa, tá? E vamos lá Vamos só esperar o nosso repositor aí Terminar de colocar essa caixa aí E aí a gente finaliza o dia Tá colocando os pãezinhos ali já também Pronto Vamos finalizar o nosso dia Clientes satisfeitos 36 produtos não encontrados Foi lá no começo o arroz 2 Pronto, 38 clientes Aumentamos os pontos de loja Nosso rendimento foi de 1.200 Custo de fornecimento 1.054 Custo de melhoria 80 Custo de aluguel 65 Despesa 2 A gente teve um saldo aí de 1.900 Mas o nosso lucro regime 131.25 dólares Aí, ó Tamo no caminho, né? Ok, já tivemos coisas novas alterando Mas, meus queridos É o seguinte Eu queria só trazer pra vocês Essa primeira gameplay minha Aqui do Super Mario Simulator Se vocês curtirem Eu continuo trazendo Pra mostrar toda a evolução Do nosso pergado Vocês também podem dar dicas aqui Claro, como sempre Então deixa a sua dica aí Se você tá jogando Super Mario Simulator pra mim Porque eu não vi nada do jogo Tô jogando ele Por conta própria ultimamente, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ativa o sininho Pra as notificações Se você for a follow-up You, please